Música Uma pergunta, existem diversas variedades de feijão? Sim, mas eu vou primeiro no mais popular, no carioquinha Então hoje é feijão carioquinha? Hoje é o carioquinha Dicas sobre cozinhar feijão carioquinha? Isso, é isso aí, tá? Vamos escolher o feijão, os feijões, tem feijão hoje em dia que nem precisa escolher Ele já vem limpinho Você escolhe mesmo assim? Às vezes sim, às vezes não, viu Chico? Depende da pressa Vou ser sincera, depende da pressa Mas normalmente, você vê, quase não tem o que tirar Né? Esse aqui eu prendi, a minha avó fazia isso Olha só, dejeitinho que eu tô fazendo aqui A mãe já puxava A sua avó pinicava A minha avó pinicava, era muito engraçado isso Ô Teca, mas hoje nós vamos cozinhar um feijão normal, é isso? Feijão normal, não Eu vou ensinar um jeito que nunca mais vocês erguem Feijão, gente Uma pergunta Eu sempre deixo feijão de molho, e você? Não Nunca? Quando eu era menina, moça, com meus 20 anos, deixava Aí eu aprendi que não precisa Qualquer feijão que você pode pegar, que nem agora, tô pegando aqui Aí eu quero fazer mais rápido Então vamos na segunda etapa Truque para fazer feijão sem deixar de molho Exatamente Mas Teca, e esse papo que diz que o feijão se você não deixa de molho, ele dá mais gásio? Se ele não é digestivo? Pois é, isso que eu faço, tira isso Ah é? Esse truque que você vai ensinar vai... Tira isso Acende aí Fogo médio Esquece o bichinho aí um pouquinho O feijão tá começando a ficar enrugadinho, tá vendo? Olha lá Ah, tá bom Ele começou a enrugar Quando eu mexer, você vai ver que a água já começou a escurecer Tô louco Ah, turva a água, né? É E agora o fogo disso aí é médio, não pode ser forte É médio, não pode ser forte, não Fraco pode? Pode E nem tampar também, viu? Por que será que não pode tampar? Porque eu não quero cozinhar o feijão Ah é? Ele já começa a cozinhar? Já, se você tampar vai cozinhando Então o que você tá fazendo é hidratar o feijão Exatamente Então ele está pronto pra gente tirar daqui Aí, gente, nós vamos vir pra cá Pra cá? Eu pensei que era pra lá Pra cá Você vai escorrer essa água? Vou Ah, então esse é um segredo Por que que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem A cor do carne Está aqui Ah, você vai mostrar a cor que te cor Olha a cor que ficou Então isso aqui O caldo desse cozimento vai ser bem claro Vai ser médio Porque você já tirou um monte da cor Já tirei um monte da cor pra ficar aquele caldo gostoso, marrom, claro Não marrom escuro Então vocês podem fazer com qualquer feijão isso aqui Será que esse é o segredo do seu feijão não da gases? Provavelmente Provavelmente Só que, olha, não pode tampar Vocês estão me ouvindo, meninas? Meninos Não pode tampar Ele tem que ficar assim, arrugadinho Olha aí, ó Ele tem que estar no ponto de dar um cheirinho Você que sentiu, ele dá um cheirinho Tá? Bom Agora vem o outro segredo Outro ensinamento Agora é outra dica Então vocês vão pôr uma pitadinha de óleo aqui Tá? Dá uma colher de sopa Uma colher e um pinguinho Tá Não tem necessidade de usar muito Aí nós vamos pegar aquele alho Que a Adrianinha gostou de descascar, né? Certo? Certo Pra essa quantia, gente, esse alho é o roxo Tá Isso é o roxo Esse é o roxo Eu vou usar três cabeças Três dentinhos bons Isso aqui nós vamos deixar porra Três dentinhos? É Esse é um ar médio, né? Grande nem pequeno É, é o médio Bom, agora tem uma coisa aqui que eu vou explicar Tem gente que não come cebola Tem um grande problema Conheço vários Eu resolvi meu problema A cebola Se você colocar a cebola picadinha aqui E cozinhar, refogar o fogão Junto Ela some E não fica o paladar Porque vai prevalecer o do alho Então Quem quiser usar cebola pode Também Tá Eu não vou por hoje por causa do seguinte Tudo que você usa Cebola Mesmo que você congele O consumo tem que ser maior Porque Mais rápido Cebola Mais rápido Cebola Pimentão Eles detenhoram rápido Eles estragam a comida E mesmo no congelador também Também Depois que você tira O paladar já mudou Tá Então eu não sei se vai ser consumido tudo ou não Então você não vai colocar Eu não vou colocar por isso Vamos por aqui Agora Nós vamos fritar o feijão Agora eu vou explicar Vocês compram o bacon E usa o bacon, né? E não sobra aquela casca Que todo mundo põe no lixo Põe no lixo? A maioria põe Ai o que eu vou fazer com isso Que eu vou fazer com isso É o que vai no corinho do feijão E nessa hora que ele vai Pra fritar a gente É Daqui a pouquinho Eu preciso pegar lá na minha gelada Então vai lá Vai lá Não vai queimar o alho? Não quer desligar aqui? Não Aqui ó Aqui ó Isso é o que sobrou do bacon Não gosta de cozinhar Chico põe a câmera Olha as bolinhas Olha as bolinhas do óleo Dá pra ver? Dá Dá Você pode olhar aqui na porta Na volta O alho vai começar A coisar Tá na hora de jogar as coisas Na hora que ele começar A ficar marronzinho na borda Nas bordas Interrompe e coloca outra coisa Pra baixar a temperatura Aí ó Tá aqui Então eu vou botar o corinho Sim senhora Olha lá Aí dá uma mexidinha Deixa ele E ó E o alho já vai pegando a cor Se tivesse a cebola A mesma coisa Tá? Então Se vocês acharem Que um dia eu tenho que fazer Com cebola Vocês peçam Se tivesse a cebola Você tinha que colocar a dela primeiro Não 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 Primeiro o alho É É Depois a cebola Porque o alho tem que dar Essa tostadinha, né? Tem Pra ele Olha lá Chegou o ponto Tá chegando O alho Tá chegando Porque a colher de pão Olha aqui, gente Pra no ponto Você pôr o feijão É quando o alho Gruda na colher de pão Ah Já é a hora É a hora que ele gruda? Ele gruda Quando você faz isso Uau Ele vem Aí você sabe Que tem que pôr o feijão Isso foi com a experiência Do tempo Viu, Chico Porque é fogo alto, né? É, tá no alto Ó Ó Como ele já tá pegando a cor Gente, mas é muita dica isso A pessoa vai É normal isso, tá? Não tem com ninguém que não aconteça isso Virou o feijão E agora Vamos mexer com amor Aqui, ó Que chique Aquilo que tava Aquilo que tava Aquilo que tava enrugado Você pode ver Enchou já, né? Já enchou com óleo Hum A fritura do óleo Entendeu? Agora nós vamos por água Eu acho que a cozinha sua Não pode ser chamada de cozinha simples É cozinha sofisticada É com tanto de detalhe, Teca Finalmente vai tampar Só que, ó Tem que deixar até uma fervidinha assim Pra tampar, viu? Ah, primeiro ferve Antes de tampar É Isso que eu não fiz questão de ficar Não sei, você ficou enrolando E aí Não destampa a panela Tem que deixar sair a pressão toda E eu vou explicar por quê Não é mágica O restinho que faltar pra cozinhar do feijão Ele vai estar cozinhando É, então é mais Sem perigo De passar o tempo De ficar mole demais Ou duro demais Entendeu? E segurança Tá Né? Tem gente que tira daqui Vai lá Embaixo da água, né? Você não faz isso? Não Perigo Só no desespero Pra você precisar correr muito Ah Essa é a próxima etapa do feijão Que é o outro segredo A outra dica Depois que ele sai da pressão Ele vai pra aí? Vai, eu vou explicar por quê Pronto, falta o sal, né? Calma Ó, não tem mais nada Nada de pressão Abri a panela Corzinha linda Maravilhosa E aí quem não cozinha Vai ver essa água Aqui, né? É, pra mim tá transparente a água Tá transparente Horrorosa, né? Mais ou menos Não tá tão Tá feio Eu não gosto feijão assim Eu quis ser bonzinho com você Aí vem a dona Albertina Ensinar a mãe da dona Albertina Ela falava assim Bete Nunca deixe o feijão cozido Na mesma panela Mexa assim E imediatamente Nossa, falei bonito Meio em português, sabe? É que essa aqui É a minha panelinha de feijão, viu, gente? Gente Mais uma panela Pra dona de casa lavar, gente? Mais uma panela Pior é essa aqui Mexeu, né? Mexeu É só umas viradas assim Assim, viu, Dri? Faz assim, Dri Você já vê que já vai soltando o caldo Olha lá como vai mudando É, já vai turvar, né? Olha lá Tá vendo? Aí Tira da panela Não pode deixar aqui O ruim dessa panela É que sempre sobe um pouquinho Ali na borda Que é difícil de tirar, né? É É a única coisa Essa rebarbinha que ela tem Se deixar nessa panela Escurece Escurece o feijão? Escurece Ah, firmo Porque um dia eu desobedeci a dona Albertina Escurece o feijão Aí nós vamos pôr o sal Chegou a hora do sal Chegou a hora do sal Ah, que lindo que ele tá Vem ver, Cedriano Esse já é o suficiente Porque tinha o corinho Ah não, essa corinho não tem sal Não, você botou uma pitada só no feijão? Não Ela pôs uma de quatro dedos Uma pitada de quatro dedos Uma só Segredo do feijão Mais um Ele começa a fazer essas borbulinhas aqui Deu pra ver? Sim Ah sim, tá fervendo de novo Tá Ah é? Não tampa total Não Porque além de tudo Ele vai subir e derramar E outra Ele vai cozinhar mais do que deve Agora é só apurar E você coloca as cebolinhas Salsinha no seu feijão? Não, meu feijão não 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 Não, desse aqui que eu tô fazendo Que é o de todo dia Não Não Pra não enjoar, né? Pra não enjoar Agora Se você quer diferenciar no dia seguinte Você dá um toque Aí você dá toque Aí você pode pôr Pegar uma linguiça Um coentro Um coentro Aí você pode ir variando Entendeu? E aí você vai repetir o mesmo feijão que você já fiz no hoje? Esse é o básico Do básico, entendeu? Agora se O pessoal que assistir quiser Como que eu posso variar Que tipo de produto eu posso pôr É, eu vou ensinar como aproveitar o feijão do dia anterior Exatamente Ele tem feijão Pronto, o feijão já tá quase ok Com nível Aqui, ó Quando ele forma isso aqui, gente Ele tá chegando no ponto Aí ele vai desaparecer tudo isso aqui Ah, é? Só rodelinho Ah, gente Não Me tampe E tá no fogo alto Tá No fogo alto Tudo no alto Aí Bom Tem mais dica, mãe? Zé, o que eu dou de dica aqui Se você quiser congelar Você já colocou sal Então eu não aconselho Quando vai congelar Melhor não colocar a parte que vai pro congelar É, a parte que vai separar assim então um pouco antes E tempera com o sal que vai consumir Tá Pro feijão isso Tá E... Não vale pro arroz essa regra Não Porque o arroz não é aguado não vai pegar sal Não, e outra eu não gosto de arroz congelado Nem pré-congelado Nem pré-frito Arroz pra mim é papo Muda a consistência ou muda o sabor? Muda o sabor e muda a consistência Tudo Tudo Não é legal Eu não gosto E agora, mãe? Agora nós vamos com todo mundo comer E a mensagem para os nossos patrocinadores, qual é? Obrigada por tudo Não coma demais Para não ficar com a digestão Não, a todos vocês Comam tudo Mas deixa um pouco de janta pro meu filho Porque eu não vou voltar a fazer de novo Tá bom, mãe A gente é tudo na grela Um beijo pra vocês, gente Valeu Até a próxima Ó, essa comida A gente tem que cheirar antes Porque o prazer já começa Antes de você colocar na boca Não tem o que falar Só tem o que comer É bem que o prato é meu Amor, menos Amor, esse prato é meu Tá bom Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto